Música Quando a esperança de uma noite de amor Me trouxe a vontade para viver mais E a promessa que a chance terminou É bobagem, é leve a deixar pra trás Eu tô cansado de sofrer Quero cansar, sentir calor E quando eu só olhar, é só empolgir você Brilhando em pilar, sobrando à toa Sobe pra amor e vai Se for a noite, fiz em você Lembrou como é bom amar Quando você se for chorar Chorar, chorar Agora que voltou a sorrir Sorrir, sorrir Quando você se for chorar Chorar, chorar Agora que voltou a sorrir Sorrir, sorrir Sabe que você sentez com o momento de uma flor Por hoje, vi, derrugem de amor Sua diva Não é ciúma da rostra de te Tirozim Se esse justo raro Estou mentindo Não é ciúma da rostra de coração Essa chama, não é ciúma da rostra de cantar Se esvair no ar O sol está lembrançado Eu tô cansado de sofrer Quero cansar, sentir calor E quando eu só olhar, é só empolgir você Brilhando em vida Sorrir, sorrir A porra Salve pra dar amor e paz Se você se for nua Beijo no sonho Forço pra realizar Sinto a noite Sinto a noite E nem sem você Lembrou como é bom amar Quando você se for chorar Chorei, chorei Agora que voltou sonho Chorei, chorei Chorei Quando você se for chorar Chorei, chorei Agora que voltou sonho Chorei, chorei Chorei, chorei Na, 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 na Valeu, para cá..